As imagens gravadas por um morador mostram uma fila imensa de pessoas em busca de atendimento em uma unidade da Caixa Econômica Federal na estrada do M. Boimirim, zona sul da capital paulista. Aglomerações geram preocupação nas autoridades de saúde. A taxa de isolamento na capital se mantém em 48%, bem abaixo do ideal esperado pelo governo de 70%. Reflexo também nos hospitais. De cada 10 leitos de UTI, 8 estão ocupados. Na sexta-feira, o terceiro hospital de campanha com 268 leitos de baixa complexidade entra em operação no Parque do Ibirapuera. Outro reforço que chega são 3 mil respiradores da China, comprados pelo governo paulista. E estarão a serviço da população do Estado de São Paulo nos hospitais públicos já a partir deste final de semana. Hoje, o Estado confirmou 26.158 casos de coronavírus e, infelizmente, 2.247 óbitos. A partir de segunda-feira da semana que vem, o uso de máscara será obrigatório aos passageiros e motoristas do transporte público e também do serviço de táxi da região metropolitana de São Paulo. Empresas públicas e privadas também devem fornecer máscaras aos seus colaboradores. Haverá fiscalização nos transportes e nas empresas. Em caso de descumprimento, podem haver multas. O passageiro que não seguir a recomendação será advertido. Na cidade de São Paulo, a multa vai para as empresas de ônibus. Então, a empresa concessionária vai ser multada em 3.300 reais por dia, por ônibus, com cada pessoa. Se tiver pelo menos uma pessoa sem uso de máscara aqui na cidade de São Paulo. Temos pedido, solicitado, para que as pessoas evitem o diálogo, evite a conversa dentro dos ônibus, dentro dos trens. Para que não haja emissão de gotículas, para que não haja disseminação do coronavírus.